O motorista, né, de aplicativo, acabou sendo assaltado. Uma mulher teria dividido a corrida com uma dupla, só que infelizmente ela não sabia que os dois eram criminosos. E aí, infelizmente, teve um... E a participação do motorista também, de aplicativo, também não foi descartada. Essa situação é bastante complicada. Quem traz as informações pra gente é o Alfredo Neto. Na noite de sábado, uma mulher acabou sendo assaltada após pegar um Uber, um carro de aplicativo. Ela teria contratado esse transporte de aplicativo e, ao chegar no local, combinado, o carro estaria com dois ocupantes. Ela não achou ruim fazer a viagem compartilhada. Em um trecho ali próximo à Quinta da Lagoa, na Zona Leste de Tras Lagoas, os dois ocupantes que estavam nesse transporte de aplicativo anunciaram o assalto e tomaram os pertences da mulher. Ela foi deixada em uma via escura e acabou correndo e pedindo socorro em uma pizzaria no bairro Jardim dos Ipês. A polícia militar foi chamada e fez rondas com a vítima, mas o carro do motorista de aplicativo e a dupla não foram localizados. O caso foi registrado na DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, e a polícia civil investigou o caso. Na tentativa de identificar quem era o motorista do carro de aplicativo que fez o transporte, o porquê ele, testemunhando este furto, não ligou para a polícia ou passou as características da dupla que cometeu esse furto, será que eles não teriam envolvimentos? Não seria aí um trio criminoso? E quem são esses dois? E tentar reaver os bens subtraídos dessa vítima.